Para já, para já, temos de facto essa demonstração do Yoga para Famílias com a instrutora Ana Moreira, muitíssimo bem acompanhada e depois já conversamos então sobre este espaço Yoga para Famílias, é o Espaço Medicinas Naturais. Muito bom. Vamos começar, sim, os pezinhos, os pezinhos direitos, isso, olha, vamos dar as mãos. Temos as mãos e agora levantemos a perna direita, levanta a perna direita para fazer a árvore. Olha, a outra perna, a outra perna, Gil, essa, 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 isso, e agora pousa, 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 isso, e vai para a outra, levanta a outra, isso, faz força, Gil, isso, lá para cima, isso, está, podemos pousar, assim, então pousa, outra vez, não, vamos já fazer outra, vamos fazer outra, então, vamos assim, damos as mãos aqui e agora a perna, vamos levar o pé direito para trás, isto, péssio, isto, péssio, isto, péssio, sí, força, isso, 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 boa, vamos lá, isso, está, vamos lá atrás, boa, está, vai lá, troca, o seguro aqui, vai lá, troca, isso. Pela para cima, adiós. Pela para cima. Isso, eu seguro, vai lá, vamos lá, fazer força, boa, ora, pausa, pausa, vamos sentar, sim, senta, devagarinho, os pés, estende-se, os pés nos pés, estou a sentir os pés todos? Costas direitas, Gil, costas direitas, mãos, lá para cima as mãos, e agora vamos tocar nos pés, com as pernas esticadas, toca, 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 e agora com a cabeça nos anjos, toca, você em batota, levanta, e agora, agora vem a parte difícil, chegamos mais à frente, isso, eu dou a mão à avó, e o Gil dá a mão à uma falda, aham, pés, 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 lá para cima, e agora? Pés lá para cima, um pé, já está, já está, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é isso, Ó avó, segura aí, segura aí, segura aí, isso, olha, um pé, boa, maravilha, ótimo, fica, costas direitas, Uff, maravilha, podemos ficar aqui mais uma hora? Ficamos? Diz que cinco os pés, ah, sei que cinco os pés, então deixa, vamos lá descansar, boa, então agora vamos fazer a nossa massagem do macaco, avó, avó, um bocadinho mais para trás, a mafalda, senta atrás da avó, Gil, sentas à frente da avó, e eu sento atrás da mafalda, mais à frente, pode ser de rote, isso, então, bola de massagem, e bola de massagem, então vamos começar a fazer a massagem do macaco, como é que é a massagem do macaco? devagarinho, nas costas, isso, bem massajado, isso, em cima, depois mais um bocadinho abaixo, isso, ó Gil, já massajaste? Não, então vou eu trocar, vou fazer assim, Trocas com o Gil? Sim, troca com o Gil, ó Gil, passa-te-o agora para aqui, passa-te-o agora para aqui, desculpe, sim, passa-te-o, que é para massajar-as à avó, perninhas, chinês, pois é, costas direitinhas, olha, estou a massajar o tigre, também aqui atrás, na t-shirt, isso, olhem, já podemos passar para a nossa respiração do balão, já podemos? Já chega de massagem? Então vamos pôr os três tapetinhos, a avó deita no meio, a falda pode deitar aqui, Gil, deitas aqui, deitadinho à beira da avó, isso, deita, e vamos fazer a respiração do balão, em que a nossa barriga vai ser um balão, mas, como pode haver batota, ora chega mais Gil, tu vais ver aqui a barriga da avó, tens que chegar à barriga da avó, avó, chega um bocadinho mais, tu também, uma falda, tens que chegar mais pertinho, isso, ora chega, na barriga da avó, isso, e a avó vai ver se o Gil faz batota, e se a uma falda faz batota, então, quando vamos inspirar, quando metemos o ar dentro, a barriga incha como se fosse um balão, como se fosse muito grande, olha, estou a ver ali, o Gil tem que estar a ver se a avó faz, e quando a expiramos, o ar fora, a barriga fica vazia, a bolsinha direita, inspira, ar dentro, barriga sobe como se fosse um balão, ar fora, a barriga desce, Muito bem, Ora, desculpem interromper o sossego, desculpem interromper o sossego, bem-vindos, Um aplauso para a instrutora Ana Moreira, para a avó Ruth, e para o Gil, e para a Mafalda Neto. Oh, avó, não se importa. Já agora vamos até aqui tomar. Sabe porquê que eu não tinha propor? Porque eu estava a ter ver de calças muito justas. Eu estava a ter ver de calças justas e disse, não vou propor sentar, porque só me vou tramar o meu colega. Não, era o que faltava. O último nem é, um dos últimos. Estamos à vontade. Estão bem dispostos, relaxados. É o objetivo desta yoga também, não é? Sim, muito disso também, mas muito também fazer com ou avó ou com os pais. Portanto, esta estrutura é um bocadinho mais parecida com a estrutura das aulas de yoga para crianças. Nós não fizemos aqui os jogos, senão ia ser aqui um bocadinho confuso, mas há muitos jogos, muitas histórias, além dos exercícios de respiração. São importantíssimos. São vários. Respirar bem. É no fundo aproveitar o yoga e tudo de bom que acontece com o yoga, mas também para momentos de partilha de experiências, reforçando os laços familiares. Isso tem sido conseguido? Eu fiz este ano, vamos tentar abrir... É uma experiência, primeira vez. Já fiz vários eventos que eu sinto é que funciona, porque é um momento em que estão, em que todos se divertem. As crianças gostam muito de ter os pais lá. É giro dizer isso, que todos se divertem, porque a maior parte das pessoas, e não estou a falar só dos mais pequeninos, até os adultos, associam o yoga a uma coisa, era o que eu estava a dizer há pouco, introspectiva, sossegada, a música calma, nada de verdade. Também pode ser, é o equilíbrio. Mas hoje aqui foi giro. E não fizemos os jogos, fizemos lá fora, enquanto esperávamos um bocadinho. Não foi a gelo, isto foi um bocadinho de espera. Há outros jogos, é no fundo aproveitar um momento em que podemos estar mais relaxados, esquecer o corre-corre do dia a dia, e aproveitar sobretudo este momento, e aproveitá-lo bem. Sim, e levar para casa. Ou seja, isto é possível fazer em casa, todos os dias, exercícios de relaxamento, juntos. Porque se nós vamos tentar relaxar, ai não, relaxa, quero que os meus filhos relaxem, mas eu estou muito estressada. É muito complicado, pois claro. Mas se eu relaxar com ele, vai funcionar muito melhor. A vó Ruth, foi a primeira a ir para as aulas e depois puxou os netos, ou entraram em simultâneo, como é que foi? Eu já faço ioga há mais de 30 anos. A sério? E é uma experiência que eu aconselho a toda a gente, porque acho que nos dá uma calma interior, uma maneira de estar. Mas para quem não conhece, entende que isso seja uma coisa às vezes difícil de percepcionar, de ter percepção? Sim. Entende, não é? Sim, claro, mas aconselho. E em relação às crianças, quando vão para a minha casa, é uma das coisas que eu às vezes, vamos fazer um bocadinho de ioga e fazemos as posturas, há um livrinho que eu tenho dedicado às crianças e eles vão fazendo essas posturas. E no início o que é que lhe diziam? Vais fazer ioga? Eles diziam, oh, vózinha, não quero. Como é que foi, assim, o início? É, vou fazendo, vou fazendo. É? Acho que sim. Verdade, uma falda? Uma falda, gostas? Não se importa só com o microfone. Gostas uma falda? Olha, assim não é necessário o microfone. Não, não sei. Mas vais fazendo regularmente há muito tempo ou não? Não. Não. É pouquinho. Mas se estás a gostar e provavelmente vais continuar, não é? Sim. Gostas de ir para a casa da vovó? Quando os pais dizem, vais para a casa da avó? Diz, ah, vou ter que fazer ioga. Ficas satisfeita, ficas contente? Claro. Olha que bom. De certeza que sim. Que bom, que bom, o giro também. Sim. Sim. Sim, também. Gostas mais de correr, de jogar à bola? Também, não é? Mas depois tem que haver estes momentos para relaxar. Sim. Claro. Sim. Sim, mas nas aulas, nas aulas também há esta componente. Portanto, é tudo equilibrado. Portanto, aumenta a diversão de brincadeira. Os adultos que às vezes ficam assim a olhar, como vamos fazer isso, porque, mas entrou muito facilmente e, portanto, brincamos, relaxamos e saímos lá muito bem. Olha, vou aproveitar a presença de alguém com muita experiência na prática do ioga para tentar passar alguns benefícios da prática. Tu, giro, eu também não sei que posição é que tomei depois. Eu julgo que uma das questões é a flexibilidade, acho que me dá flexibilidade relativamente a pessoas da minha idade que não o fazem. Sim, mas também já faz há muito tempo, portanto isso depois reflexo. Mas há uma coisa, o ioga pode-se começar em qualquer altura, porque não há competição, enquanto que qualquer outro desporto... Já percebemos que não há idade. E não há idade, exatamente, e, portanto, pode ser feito até ao final da nossa vida, portanto, é sempre. E mesmo que se faça outro desporto, qualquer que ele seja de competição, o ioga, na minha opinião, faz sempre aquele contrabalanço dos estiramentos, portanto, de uma presença, de um foco, portanto, a pessoa estar focada naquilo que faz, eu acho que para qualquer outra atividade é sempre importante. E hoje em dia, para quem tem muito stress... É essencial. Eu acho que é bom, complementando às vezes com um bocadinho de meditação, que também se pode fazer no final. Pilates e por aí fora, não é? Porque depois é um mundo novo que quem entra no ioga ou numa atividade destas depois vai descobrir. Conseguiu convencer também os pais dos meninos ou soltou uma geração? Os pais dos meninos fazem... a mãe faz Pilates, por acaso, mas tenho três filhas que são, portanto... Aficionadas. ...do ioga e muito bem e já fazem há muitos anos. Já fizeram na barriga da mãe. Começaram na barriga da... Quanto tempo é que é preciso para se sentir assim esse bem-estar que a Ruth tem? É preciso um bocadinho de resistência. Uma vez fiz uma aula de ioga e saí de lá a pensar, meu Deus, não controlo o meu corpo, porque é muito exigente. É. É muito exigente. Não sei, a Ana é capaz de saber melhor. Dias? Há dias e dias. Eu acho que é ir experimentando-se. E não desistir. E não desistir. E de mente aberta. Mente e coração abertos. Exatamente. Um bocadinho isso. Fica aqui lançado o desafio de mente e coração abertos então para douradolivecenter.pt. É lá que dão aulas. Aliás, este é o espaço de medicinas naturais do nosso André Dourado, para quem enviamos um enorme abraço, agradecendo a presença de todos para ilustrar uma das atividades que pode realizar na Douradolivecenter.pt. Ó Gil, tens que te virar para a frente para te verem lá em casa, porque senão depois os teus pais vão ficar muito tristes. Olha, mostra-te lá. Está na fase de relaxe. Gil, Gil, vá, vá só assim, só para os teus pais vão ficar muito tristes se tu estás de costas para a televisão, não é? Pronto, beijinhos, beijinhos lá para casa. Está muito feliz. Obrigada. 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 Obrigada.